Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade da convocação recebida pelo Grupo Alerta. Para nós é um momento extremamente doloroso. Estamos vendo aqui 507.240 pessoas que morreram em consequência da pandemia de Covid-19 entre nós. Nós, do Grupo Alerta, que somos um grupo de organizações da sociedade civil, estamos em alerta desde o princípio da pandemia. Nos reunimos às organizações Oxfam Brasil, o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, o Inesc, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Centro Santos Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, o Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social e a Anistia Internacional Brasil, que eu represento, nós nos reunimos desde o primeiro momento movidas pelo sentimento difícil, senador, de angústia, de angústia pela pandemia fora de controle no Brasil. Nós buscamos também movidas pelo sentimento, além da angústia, além da dor, também do sentimento de urgência, porque era preciso que todas e todos, sociedade, governos, parlamento, todas as instituições brasileiras, todas as pessoas, toda a cidadania brasileira se unisse para que as vidas pudessem ser salvas. E é isso que eu trago aqui, senador, é isso que eu trago aqui. Eu trouxe uma apresentação, peço, por favor, o próximo slide, em que apresenta dois momentos da ação do alerta. O alerta, já em maio de 2020, nós lançamos uma campanha e um manifesto nos principais jornais brasileiros, era chamado alerta sobre a responsabilidade pelas mortes evitáveis por Covid-19, em maio de 2020. Naquele momento, naquele manifesto, já afirmávamos que era preciso uma ação insistente, contundente e aprofundada para proteger a saúde e a vida da população brasileira e, principalmente, era preciso colocar em curso medidas que já estavam à disposição, já em maio de 2020 e, digo, ainda no início da pandemia no Brasil, medidas que salvariam vidas. Naquele momento, a gente dizia, senador Renan, que mortes evitáveis têm responsabilidades atribuíveis. O que dizíamos, o que queríamos dizer com isso é que aquelas autoridades que não cumprissem seu dever de proteger a saúde e a vida das pessoas deveriam ser responsabilizadas e que esse grupo de organizações chamado alerta se comprometia com a sociedade brasileira de levar adiante os estudos, as informações e as mobilizações para que os responsáveis sejam apontados, as decisões sejam tomadas e, principalmente, para que essas autoridades passassem a corrigir a rota, virar a página e produzir as ações de forma consistente para salvar vidas. O próximo slide, por favor, fala um pouco desse estudo. Esse estudo, nós começamos a fazer esse estudo ainda no início da pandemia, no início da ação do Grupo Alerta. Já em maio, junho, nós nos reunimos com os pesquisadores Guilherme Loureiro Werneck, do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ, com a pesquisadora Lígia Bahia, do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ também, a Jéssica Pronestino de Lima Moreira, também do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, e o professor Mário Schaeffer, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Chamo atenção para o nome e para a vinculação desses pesquisadores, porque estão entre as instituições mais prestigiosas das universidades públicas do Brasil. Repito, das mais prestigiosas, a seriedade desses pesquisadores está atestada pelo seu trabalho consistente nesses centros de pesquisa. E esse estudo, esse estudo buscou duas frentes de análise. A primeira é sobre as mortes evitáveis por medidas não farmacológicas no primeiro ano da pandemia. E eu já chamo atenção, já nesse momento, o que eu quero dizer com o primeiro ano da pandemia. A primeira morte confirmada por Covid-19 no Brasil aconteceu no dia 12 de março de 2020. A primeira morte, uma mulher da zona leste de São Paulo. Primeira morte confirmada. A partir da semana seguinte, nós passamos a analisar a mortalidade registrada no período da pandemia e fizemos isso para um período de um ano, um ano, de março de 2020 a março de 2021, perfazendo 52 semanas epidemiológicas de observação. Nós também buscamos os dados. Os dados que foram analisados são dados oficiais, senhores senadores e senhoras senadoras. Não são dados tirados da cartola nem do bolso de ninguém. São dados oficiais presentes no sistema de informação de mortalidade do DataSus e também os dados do cartório do registro civil. Esses dados são de morte. De morte. Por que a gente usa essas duas fontes principais? Porque o sistema de informação de mortalidade traz informações importantes, mas a qualidade do dado, a precisão do dado vai sendo produzida com o tempo. Os municípios informam para os estados, os estados informam para o nível federal e essa transmissão de dados passa por checagens, para corrigir erros de preenchimento. Então, isso leva um tempo, cerca de um ano, para os dados estarem mais consistentes. Então, a gente, para se apoiar, para garantir mais consistência à informação, a gente foi buscar os dados do cartório do registro civil. Por quê? Porque é espessado de óbito. Ninguém é enterrado sem o registro da morte. Então, a gente comparou essas duas fontes de informação sobre morte no Brasil, fez as correções necessárias, porque são bases de dados diferentes, e trazemos esses números aqui. Buscamos uma metodologia, uma metodologia que fosse aceita na comunidade científica, uma metodologia que pudesse garantir segurança sobre essa análise. E a gente se apoiou em dois estudos publicados nas duas das mais prestigiosas revistas científicas do mundo, a revista Science e a revista Nature. Essa é a primeira frente de informação. A outra frente de informação é que busca analisar as mortes evitasivas por ações e serviços de saúde. E eu explico por que são duas frentes. Porque esses estudos da revista Science, eles apontam, nos permitem apontar, e de qualquer forma, era uma pandemia, a gente sabe que tem duas coisas que precisam ser feitas. Lidar direto, tentar impedir a transmissão do micro-organismo, no caso o vírus, Sarkov-2. E outro, preparar o sistema de saúde para receber os pacientes. Essas duas medidas contribuiriam para salvar vidas. Então, nós buscamos dados. Com relação ao serviço de saúde, a gente utilizou também dados oficiais, a PNAD-COVID, produzida pelo IBGE, de maio ao final do ano de 2020. A gente procurou também o Banco de Internações por Síndrome Respiratória Aguda e Grave. E ali a gente separou só aqueles dados indicados por COVID. E nós buscamos também, não está aí no slide, peço desculpas, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, para conhecer que serviços era esse, para ter alguma informação de que serviços era esse. E chegamos aqui com cinco perguntas. Organizei, senhor senador, até, desculpa, presidente, eu deixo aqui a mão. Nós organizamos essa apresentação na forma de perguntas e respostas para facilitar. O estudo está sendo entregue para o presidente, para o senhor relator e para cada senador e senadora integrante dessa CPI, dessa comissão. O estudo está à disposição de todos, todas e todos nós do Grupo Alerta, os pesquisadores estão todos à disposição dessa comissão para responder a qualquer detalhe, qualquer pergunta, mas organizei aqui cinco perguntas para ser mais direta, para usar os meus 15 minutos de forma mais produtiva. O próximo slide, por favor, era... O próximo slide era a primeira pergunta. Qual o impacto da pandemia nas mortes no Brasil? Qual o impacto sobre as mortes do Brasil? E aí, a metodologia mais adequada diz que primeiro a gente tem que se perguntar, a pandemia produziu mortes no Brasil? E esse gráfico, o gráfico tem... A gente vê que o gráfico tem quatro linhas. Eu peço que olhem para a linha mais escura do gráfico, a linha em preto, que esse é um cálculo baseado numa série histórica de 2015 e 2019 sobre as mortes, o padrão de mortes no Brasil sem a pandemia. Então, a gente tem a linha mais escura, diz que no Brasil se morre mais ou menos naquele padrão. Aqueles são os números sem a pandemia no período das 52 semanas estudadas. As linhas em cinza são a chamada margem de erro, não é? Porque pode ter sido um pouco mais, um pouco menos, porque vai haver correções, vai havendo correções ao longo do período. Mas eu chamo a atenção, senhores senadores, para a linha vermelha. A linha vermelha é o excesso de mortes. A pandemia no Brasil, ao longo das 52 semanas, produziu aquelas mortes em excesso. E quantificando aquelas mortes em excesso, a gente pode afirmar que foram 305 mil mortes acima do esperado no Brasil. 305 mil mortes acima do esperado no Brasil no primeiro ano da pandemia, nas primeiras 52 semanas. Os senhores podem perguntar, todas as 305 mil mortes são por Covid? Eu vou responder. Tem casos de Covid, mortes causadas diretamente por Covid, mas mortes causadas indiretamente pela presença da pandemia. Significa que pessoas ou retardaram a busca de ajuda e morreram antes de ter ajuda, e pessoas que buscaram ajuda, mas o serviço estava sobrecarregado e não foi capaz de dar a atenção necessária e vieram a óbito também. Ou seja, são todas as mortes que a pandemia provocou, direta ou indiretamente. O próximo slide, por favor. A pergunta, porque a gente, a nossa preocupação é, havia algo que poderia ser feito para evitar, já no primeiro ano da pandemia, sem vacina, sem medicamento comprovado pela ciência, sem muito conhecimento, inclusive? Será que havia algo que poderia ser feito para não ter 305 mil mortes a mais? E a gente buscou responder no próximo slide, por favor. A literatura, o conhecimento, como eu disse, desde o princípio, apontam dois caminhos de ação para reduzir as mortes, para reduzir o impacto da pandemia em nós. Uma é a redução da transmissão. Isso é assim para qualquer doença infecciosa, qualquer epidemia, qualquer surto. Vamos tentar impedir a redução da transmissão. E como poderia ter sido feito isso? Como poderia se fazer isso? Através de uma técnica básica da saúde pública, a vigilância epidemiológica. A testagem para a identificação daquelas pessoas que estão infectadas. A gente fazendo busca ativa, procurando. O vírus está em algum lugar, a gente tem que ir atrás, tem que encontrar, tem que testar. Quando a gente testa e encontra, a gente isola essa pessoa, faz a primeira barreira para a transmissão. Rastreia os contatos com quem ele entrou em contato, seja no ônibus, seja no trabalho, seja mesmo em casa. Também testa, também recomenda o isolamento. A gente controla a transmissão. Mas havia outra medida também de redução da transmissão, além da vigilância epidemiológica. Existiam as medidas não farmacológicas. Esses estudos já falam desde o princípio que o uso de barreiras para a transmissão do vírus, como nós estamos fazendo aqui, estamos todos na sala, mas estamos de máscara. Isso é uma barreira central. Então, os estudos já comprovam que o uso de máscara é uma alternativa importante. O distanciamento físico, como estamos fazendo aqui, é uma alternativa importante. A restrição da mobilidade e redução das taxas de contato tem tido um debate intenso na mídia sobre aglomeração. Isso tudo, os estudos mostram, teriam feito a diferença. Teriam feito a diferença. Essa era a parte da redução da transmissão. Mas tem uma outra parte, que é a preparação do sistema de saúde. A pandemia foi anunciada, a epidemia, o surto daquele momento era uma epidemia ainda na China, foi anunciado em 2019. Sabíamos que corria um risco bastante significativo dela chegar até aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Pessoas vão adoecer, é preciso preparar o sistema de saúde para receber os pacientes e salvar as vidas. E qual medidas são essas? Oferta de profissionais treinados em quantidade suficiente. Repito, oferta de profissionais treinados em quantidade suficiente. Oferta de leitos em hospitais e leitos de UTI. Porque vimos, pelo histórico da doença, na China, na Europa, que a demanda de leitos hospitalares de UTI era muito alta. Então, tínhamos que preparar isso, porque ia chegar aqui. Tinha uma vantagem temporal, porque quando estava acontecendo na Europa, ainda não estava acontecendo aqui. Tínhamos uma vantagem temporal. Tínhamos que oferecer medicamentos de suporte, porque sabíamos que essas pessoas são hospitalizadas, são entubadas. Então, tem uma série de medicamentos necessários. E vimos as notícias. Faltaram anestésicos, corticoides, relaxantes musculares. À medida que a gente foi aprendendo quais eram os medicamentos necessários, a gente não estava preparado. A gente precisava estar preparado para ter isso no sistema de saúde, para poder cuidar da saúde das pessoas. E disponibilidade de insumos também. Oxigênio medicinal, ventiladores mecânicos e outros. Fundamental para cuidar das pessoas e ajudar a salvar a vida. O próximo slide, por favor. Meu tempo está acabando. Eu vou pedir... Aqui é uma informação sobre os estudos. Pode passar, por favor? Pode passar. Mas eu posso... Aí, isso. Aí, a pergunta... Aqueles slides de mostrar... O que eu mostrei até agora mostra que havia o que a gente poderia ter sido feito de forma intensa, de forma consistente, para ajudar a salvar, pelo menos em parte, as vidas que perdemos. Havia. E ainda há, senador. Ainda há, senador. Esse estudo, então, se pergunta... 305 mil mortes em excesso. Quantas dessas poderiam ter sido evitadas? O próximo slide, por favor. Aqui a gente se baseia nesses estudos que eu citei, que apontam que se as medidas eficientes de distanciamento social e controle da transmissão, vigilância epidemiológica, etc., tivessem sido adotadas, haveria uma redução de 40% no potencial de transmissão do vírus. O famoso R0 que a gente escuta falar. 40%, senhoras e senhores. 40%. Embaixo tem uma ilustração sobre o que é o R0. A gente pode votar isso. Mas eu peço para passar, por favor, que o próximo número é muito importante. A resposta é, se tivéssemos agido como era preciso, como era preciso, senador, a gente poderia, ainda no primeiro ano de vida, ainda no primeiro ano de história da pandemia entre nós, nas 52 primeiras semanas epidemiológicas, ter salvo 120 mil vidas. E não são números, não são números, são pais, são mães, são irmãos, são sobrinhos, são tios, são vizinhos, são gente que eu não conheço, mas habita esse país como eu. A gente poderia ter salvo pessoas, se uma política efetiva de controle, baseada em ações não farmacológicas, tivesse sido implementada. E o próximo slide, chama atenção brevemente, eu sei que meu tempo está acabando, porque na mídia, houve muitas declarações acerca do vírus democrático, que o vírus estava igual para todo mundo, e é verdade. O vírus procura oportunidade, mas a injustiça, a desigualdade, as iniquidades fizeram diferença, e o próximo slide me ajuda a mostrar um pouco isso, por favor. Aqui é um exemplo, um cálculo, uma análise que a gente fez com base na PNAD-COVID, acerca do acesso à testagem, acerca de acesso à testagem no primeiro ano da pandemia. Os dados da PNAD-COVID dizem que menos de 14% da população brasileira fez testes, menos de 14%. Isso já mostra, senadores e senadoras, que não estávamos buscando as medidas básicas para garantir o controle da transmissão. Mas esse estudo mostra, os estudos, os outros dados, mostram um fato bastante gritante da desigualdade, que dentro desse universo, pessoas com renda maior do que 4 salários mínimos, consumiram 4 vezes mais testes do que as pessoas que recebiam menos de meio salário mínimo. A injustiça está demonstrada. E mais do que isso, já sabíamos antes da pandemia que existiam populações mais vulneráveis do que outras, porque a injustiça, a desigualdade é vulnerabilidade. É nessas populações que estão as mais altas taxas de morte por qualquer coisa no Brasil. Então, já sabíamos que essas populações estavam vulneráveis e nada foi feito. 15 segundos. Nem o teste. O próximo slide, por favor. Aqui mostra um pouco, é mostrando a mesma coisa, que em preto, nas quatro colunas de diferentes meses da PNAD-COVID, de julho a novembro... Presidente Randolfo, sem interromper, se a expositora que veio colaborar com esta comissão puder estender um pouco mais, acatando o encaminho de V. Exª, a presidência, para a senhora ficar à vontade para poder concluir a vossa exposição. Agradeço, senadores. Você, o mais breve possível, só para poder concluir, passar para o doutor Pedro Halal, que também traz informações. Esse gráfico, em preto, em cada mês, mostra aquele setor de quatro salários mínimos ou mais. Em todos os meses, a diferença para os outros setores de renda foi importante. O próximo slide, por favor. Aqui, é pelo grau de instrução. Pelo grau de instrução, em preto, estão as pessoas com o grau mais alto de instrução. A mesma desigualdade está demonstrada. O próximo, por favor. O que essas dados... E tem outros dados, tem muitos dados, não é? Tem muitas informações. Trouxe essas aqui, mas o estudo traz mais dados. O que essas informações atestam é que as desigualdades estruturais tiveram influência sobre as altas taxas de mortalidade. E quando a gente cruza com diferentes marcadores, a gente vê que a maioria das pessoas que morreram no Brasil eram negras, eram indígenas, eram pessoas de baixa renda e de baixa escolaridade. Já sabíamos que o Brasil tinha uma desigualdade nesse campo. E deixamos passar. E deixamos passar. O próximo, por favor. Já quase encerrando. Respondendo à pergunta sobre o sistema de saúde. Sistema de saúde. A imagem mostra, naqueles desenhos de hospital, são as unidades públicas, as unidades empresariais e as unidades filantrópicas. O sistema de saúde brasileiro. Esse é o sistema de saúde brasileiro. Nós vamos ver ali na informação da unidade pública, a gente vê que 66% das pessoas que morreram no Brasil morreram nas unidades públicas. E a gente está vendo também que desses 66% que morreram nas unidades públicas, a maioria era gente, era população não branca. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sistema público é ruim? Não. Quer dizer que o sistema público estava terrivelmente sobrecarregado, que não conseguiu dar conta. Quer dizer também que, possivelmente, essa população que tinha uma carga de doença, uma carga de risco, uma carga de vulnerabilidade maior, talvez não tenha conseguido acesso a tempo. Isso o que quer dizer? Isso, eu não estou dizendo isso para dizer que o sistema público é ruim. Muito pelo contrário. Vivei a minha vida inteira apoiada no sistema público. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que, se a gente investisse e se continuar investindo, isso podemos fazer a diferença. O próximo, por favor. Esse é um outro dado estarrecedor. Os dados apontam que 20.642 pessoas morreram em unidades de atendimento pré-hospitalar. Ou seja, morreram nas UPAs, morreram no pronto-socorro. Não tiveram condição de acesso a tempo. Boa parte dessas pessoas não tiveram condição de acesso. E a maioria, como o segundo número mostra, foi na unidade pública. Ou seja, porque a epidemia estava descontrolada, estava muito intensa entre nós, não houve condição de receber todo mundo que precisava a tempo. O próximo, por favor. O próximo, por favor. Isso. Para encerrar, como eu disse, o Grupo Alerta está movido pelo senso de urgência. O senso de urgência de salvar vidas. Então, a última pergunta que nós fizemos é o que podemos fazer? O próximo, por favor. Porque aí trazemos recomendações a essa CPI. Recomendações a CPI que a gente acha importantes. A CPI já está liderando e precisa liderar cada vez mais os esforços para que medidas adequadas sejam adotadas. Então, a gente traz as seguintes recomendações. Primeiro, a criação de um memorial das vidas perdidas para a Covid. São mais de meio milhão de mortos, senador. A gente precisa viver como coletividade, como brasileiros e brasileiras, como nação, esses rituais, esses processos de luto. É muito difícil o que a gente está passando e a gente não está tendo tempo para parar, para chorar e para honrar adequadamente nossos mortos. Essa CPI pode liderar esse processo, precisa liderar, precisa criar um plano de responsabilização e reparação. Responsabilização daqueles que deixaram de fazer o que era necessário, daqueles que deixaram de fazer, de cumprir o seu dever e também de reparação. Falamos de reparações individuais, as famílias, mas principalmente reparação coletiva. A sociedade brasileira precisa encontrar forma de reparar o dano que foi causado pelo descontrole da pandemia. É preciso, senhores senadores e senhoras senadoras, criar uma frente nacional de enfrentamento à Covid-19 no Brasil. Por que é preciso criar essa frente? E por que essa frente precisa ser liderada por essa CPI e pelo Senado Federal? Porque precisamos de alguém que lidere as ações que vão fazer a diferença hoje, amanhã, no futuro. Essa frente nacional que a gente propõe é liderada pelo Senado, é liderada pelo Parlamento, mas precisa necessariamente incluir todos os setores da sociedade, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, da sociedade civil, de todo mundo. Porque todo mundo tem o dever e tem o que contribuir para salvar as vidas no Brasil. Precisamos garantir, a partir dessa liderança, a implementação consistente das medidas não farmacológicas para redução da transmissão. Porque vimos nos estudos de excelência, que eu trouxe aqui como exemplo, que isso pode fazer a diferença, pode reduzir até 40% a morte. E agora a gente ainda tem um fator adicional, agora a gente tem também as vacinas, que precisam ser intensificadas. Então, mais vidas podem ser salvas. Então, a gente precisa garantir, não precisa ficar nesse debate estéreo, se usa, se não usa. Precisa usar. É para salvar a vida, não apenas das pessoas, mas da sociedade. A sociedade está perdendo, precisa usar. E é preciso garantir que o Sistema Único de Saúde refaça, angariie, tenha a sua dimensão adequada, a abrangência adequada e as responsabilidades adequadas para o desafio atual da pandemia, para cuidar dos doentes e da pandemia, para cuidar daqueles milhares que estão com sequelas, e são muitas sequelas, e para cuidar dos futuros desafios epidemiológicos. Essa epidemia não acabou, mas um dia ela vai acabar. Mas há um desafio que já está colocado, outras epidemias virão. E a gente precisa dessa riqueza que é o Sistema Único de Saúde, aquele sonho da Constituição de 88, que ele se realize plenamente, porque aí vidas serão salvas, vidas serão salvas agora e no futuro. O próximo, por favor. Há vidas que ainda podem ser salvas. É isso, o próximo, por favor. Esse é o último, apenas para agradecer em nome de Oxfam, do IDEC, do INESC, do Instituto Etos, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e pelo Centro Santos Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo e pela Anistia Internacional que eu represento aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a convocação para estar aqui e a oportunidade de apresentar esses dados. Obrigada. Obrigada.